O som de grava, o Bichão falou pôr. Vai ter agora uma... Mais um tiro aqui. Sérgio Mendes. Sérgio Mendes. Ah, Sérgio Mendes. Beatrice. Beatrice. Jackson. Orgulhosamente, a coisa é... Eu não sei ajeitar, o Marco sabe ajeitar o relógio. O Climegra ali tá pedindo. Ajeitar aqui os cabelos. Ajeitar aqui os cabelos. O Oito, oito, oito. Acabou para o outro. Ajeitar aqui os cabelos. Falta muito aí. Ajeitar aqui... O pacado já falou. A equipe de filmar? O paciador, o cabelo... Ainda demora no mundo. O paciador, o cabelo... Ainda demora no mundo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Vamos lá. 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 Vamos lá.